Olá pessoal, meu nome é Neas Dias, eu sou o editor desse canal do Youtube. Aqui nesse canal eu vou estar ensinando como configurar corretamente o sistema Windows. Como configurar corretamente o sistema Windows é ativar todos os recursos e as ferramentas essenciais para que o sistema trabalhe corretamente. Na configuração correta do sistema Windows, o computador fica protegido contra ataques por vírus ou por hackers que tentam invadir os computadores pela internet. Bem, formatar o computador e não configurá-lo não adianta e não resolve. Somente formatar e não configurá-lo é como dirigir um carro com as peças todas soltas. Com certeza não irá muito longe, o carro irá quebrar. O computador da mesma forma, se só formatar e não configurar, irá se danificar. Ou por vírus, ou por hackers, ou pela má operação do sistema. Se você quer aprender como configurar corretamente o seu sistema Windows, assista aos meus vídeos do YouTube e vamos juntos tornar a internet mais segura para navegarmos. Muito obrigado pela atenção, boa sorte e até mais!